Joel Cidês Joel Cidês Joel Cidês Joel Cidês Eu descobri que você tá com outro Eu não sou bobo Ai, 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 ai Que é ele quem banca Viajo pra Europa e iPhone novo Já tô de olho Vai com ele pro shopping Pro melhor restaurante Eita, mozinho roxo Você tem um amante Meu coração sente, coração sente Que tu não gosta de mim Só do meu cartão no banco Meu coração sente, coração sente Que tu não gosta de mim Só do meu cartão no banco Meu coração sente, coração sente Que tu não gosta de mim Só do meu cartão no banco Tá um rolo um todo, tá? Pô, tá batendo o baredão Cadê, 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 cadê? Joel C. Deus O arca da pegada do vacante Diego Sanz é a pesadinha do machão Tá um rolo um todo, tá? Eu disse, ei, maninha, esse forró é aonde? Que a mulherada tá bebendo igual os homens Ei, maninha, esse forró é aonde? Que a mulherada tá bebendo igual os homens Eu vou pra lá, eu vou pra lá Eu vou pra lá porque minha bota vai jogar Chamo a galera que vai dar bom Quatro rolo pra poder passar o som Sempre me alinhando, vendo o beijo Sempre tá que você não doido Porque queres ser doido Só quero, só no que barra de corações E tem mais de amores Essa noite é lo que queres ser doido E tem mais de amores E tem mais de amores Sempre me alinhando, vendo o beijo Passar a minha língua em tua boca E da velha roupa, ainda não diz que é bom pra bom Olha o macho e garota essa fora do bacão Eu disse, ei, maninha, esse forró é aonde? Que a mulherada tá bebendo igual aos homens Ei, maninha, esse forró é aonde? Que a mulherada tá bebendo igual aos homens Eu vou pra lá, eu vou pra lá Eu vou pra lá porque minha banda vai tocar Seu uma galera que vai dar bom O outro valeu pra poder passar o sol Sente-me aliento em teu cuelho Sente-me aliento em teu cuelho Você tem que parar os pelos Pois quem quer dizer Eu te engano o sonido Quando eu não te vou falar em coração E tem mais amores, essa noite é o que quero ser Só quero eu, para mim ter uma vento boca E dá-te a roupa, esse é o que você tem com favor Faz teu nome aí, Paulinho Acordão Vai, vai Chão, vira o Vitor A safadinha vai gostar do Brasil E aí, eu sou o Zé Pisa de Drúcia Eu cansei de ser o amor reserva da sua vida Pra mim só tem amor Quando com ele você briga Eu já estou cansado de ser o esquema De ser o step do seu coração Veja o meu lado, por favor, entenda Assume de uma vez a nossa relação Eu fui no seu perfil E que sua sorte com ele sumiu Já que cê terminou Por favor, bate o meu arroba na bio Eu fui no seu perfil E que sua sorte com ele sumiu Já que cê terminou Por favor, bate o meu arroba na bio E coloca do lado o coraçãozinho Eu cansei de ser o amor reserva da sua vida Já que só tem amor Quando com ele você briga Eu já estou cansado de ser o esquema De ser o step do seu coração Veja o meu lado, por favor, entenda E assume de uma vez a nossa relação Eu fui no seu perfil Vi que sua sorte com ele sumiu Já que cê terminou Por favor, bate o meu arroba na bio Eu fui no seu perfil Vi que sua sorte com ele sumiu Já que cê terminou Por favor, bate o meu arroba na bio E coloca do meu arroba na bio E coloca do lado o coraçãozinho Calma, seu menino Seu Sousa Pisa de Doce É o repertório mais top do Brasil Ô, Casabria Tem que respeitar uma moda Já é o seu Deus Diego Sousa Pisa de Doce É o repertório mais top do Brasil Tá quase veio Ontem à noite eu beijei alguém O choro não caiu Só roupa que caiu Tá quase veio Hoje meus olhos são fortes Nem arrepiei Até assustei Cada foto minha que chega pra você Só mostra o que cê pode ver Cê acha mesmo que eu só sei Vira a noite, vira copo Então cê sabe que quem tá virando nada Pra mim é você Ninguém vai saber que eu te esqueci Mas haverá sinais Tipo a minha boca por aí Tipo eu não te ligando mais Ninguém vai saber que eu te esqueci Mas haverá sinais Tipo a minha boca por aí Tipo eu não te ligando mais Repertório novo Olha o suído nessa aí ó Diego Sousa Pisa de Doce Tá quase veio Ontem à noite eu beijei alguém O choro não caiu Só roupa que caiu Tá quase veio Hoje mesmo olhei sua foto E não arrepiei Até assustei Cada foto minha que chega pra você Só mostra o que cê pode ver Cê acha mesmo que eu só sei Vira a noite, vira copo Você sabe que quem tá virando nada Pra mim é você Ninguém vai saber que eu te esqueci Mas haverá sinais Tipo a minha boca por aí Tipo eu não te ligando mais Ninguém vai saber que eu te esqueci Mas haverá sinais Tipo a minha boca por aí Tipo eu não te ligando mais Chama na perna do racão Chama a pena do racão Chama a céu no meu coração Chama a céu no herói Chama a céu no herói Diego Sousa Pensa no dox Chora a safari é uma vanda Essa vida de vaqueiro passei Canto apertado, mas nunca tinha encontrado Uma pedrada no meu sapato Amor é uma mulher que gosta de confusão Querendo mandar em mim, mas em mim ninguém manda não Essa vida de vaqueiro passei Canto apertado, mas nunca tinha encontrado Uma pedrada no meu sapato Amor é uma mulher que gosta de confusão Querendo mandar em mim, mas em mim ninguém manda não Pra namorar comigo tem que tá bem informada 50% ela 50 ao vaquejada Pra namorar comigo tem que tá bem informada 50% ela 50 ao vaquejada Pra namorar comigo tem que tá bem informada 50% ela 50 ao vaquejada Pra namorar comigo tem que tá bem informada 50% ela 50 ao vaquejada Nessa vida de vaqueiro passei Canto apertado, mas nunca tinha encontrado Uma pedrada no meu sapato Amor é uma mulher que gosta de confusão Querendo mandar em mim, mas em mim ninguém manda não Nessa vida de vaqueiro passei Canto apertado, mas nunca tinha encontrado Uma pedrada no meu sapato Amor é uma mulher que gosta de confusão Querendo mandar em mim, mas em mim ninguém manda não Pra namorar comigo tem que tá bem informada 50% ela 50 ao vaquejada 50% ela 50 ao vaquejada Pra namorar comigo tem que tá bem informada 50% ela 50 ao vaquejada Eu rezo pra você achar o amor da sua vida Alguém que seja tudo aquilo que você queria Ah, que ele seja o cara foda e te faça feliz E aqui não fui a pessoa que você sempre quis Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso mesmo não estando perto Saber ir embora também é provar de amor A nossa história fica, mas a gente acabou Comara que ele te leve pra viajar Lá pra torre em fonde você sonhou noivar Que faça amor contigo no banco de trás do carro Que leve pra jantar naquele restaurante caro Mas deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor Eu te dar um aviso Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso mesmo não estando perto Saber ir embora também é provar de amor A nossa história fica, mas a gente não dá certo A nossa história fica, mas a gente acabou Mas a gente não dá um aviso Mas deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Olha o repertório mais forte do Brasil Olha o repertório mais forte do Brasil aí, ó Dedo Sousa e Zalindro do Chão É pra bater no paredão Tom rola um tudo, tá? 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 Tentei fazer valer a pena Passei por cima dos problemas Achei que eu era o bastante Mas não foi pra você Tentei ser um cara perfeito Eu fiz as coisas do seu jeito Queria ser mais importante Mas não foi pra você Até que durou Me diz o porquê Perdeu tanto tempo aqui Te faço um favor Melhor eu sumir Fui mais um nas suas mãos Não sei se por carência ou falta de opção Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor O que eu faço com os planos dos próximos anos Juro que eu não sei Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor Até que durou Me diz o porquê Me diz o porquê Perdeu tanto tempo aqui Te faço um favor Te faço um favor Melhor eu sumir Que pena só eu senti amor Que pena só eu senti amor Só eu senti amor As alvinhas estão evoluindo Ela já tá subindo de nível As alvinhas estão evoluindo Ela já tá subindo de nível Tá viciada nesse bagulho Já chegou no nível rádio Vai, vai, danadinha Senta na maldade Vai, vai, danadinha Senta na maldade Vai, vai, danadinha Senta na maldade Vai, vai, danadinha Vai Vai novinha Vem novinha Vai novinha O que tu bebe Que tu fica sonhadinha O que tu bebe Que tu fica sonhadinha Camiseada nesse bagulho Já chegou no nível rádio Vai, vai, danadinha Senta na maldade Vai, vai, danadinha Senta na maldade Vai, vai, danadinha Senta na maldade Vai, vai, danadinha Vai, vai, danadinha Vai, vai, vai As alvinhas estão evoluindo Ela já tá subindo de nível As alvinhas estão evoluindo Ela já tá subindo de nível Tá viciada nesse bagulho Já chegou no nível rádio Vai, vai, danadinha Senta na maldade Vai, vai, danadinha Senta na maldade, vai, vai, dona adinha, vai Vai novinha, vem novinha, vai novinha O que tu bebe que tu fica assanhadinha Tá viciada nesse maguri, já chegou no nível rádio Vai, vai, dona adinha Senta na maldade, 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 vai, dona adinha, vai, vai Bom pra tocar no paredão Só vamos tocar Amei só um pouquinho, amei só um pouquinho Olha o soninho do Rocker Diego Souza, vizade do Rocha Vamos tocar Chama-se, vizade Tom, vamos tocar Pra tocar no paredão Passa a falinha do Rocker Tom, vamos tocar Ele se chama no piseiro Rota pra dourar e as ovinhas tudo doida Querendo mais ostentar Chama no piseiro E bota pra dourar e as ovinhas tudo doida Assim, ó Eu disse chama no piseiro Bota pra dourar e as ovinhas tudo doida Querendo mais ostentar Chama no piseiro Bota pra dourar e as ovinhas tudo doida E onde pá, onde pá, e as ovinhas tudo doida Querendo mais ostentar E onde pá, onde pá, e as ovinhas tudo doida Querendo Ele se chama no piseiro Bota pra dourar e as ovinhas tudo doida Querendo mais ostentar Chama no piseiro Bota pra dourar e chamar a pegada Bota pra dourar e chamar a pegada Do рукão Bota pra dourar e chamar a pegada Bota pra dourar e chamar a pegada Bota pra dourar e chamar o piseiro Chama no piseiro Bota pra dorar E as ovinhas tudo doida Quarando mais a senhora E as ovinhas tudo doida Bota pra dorar E as ovinhas tudo doida Chama no piseiro Bota pra dourar e as ovinhas tudo doida Bota pra tocar, não pode dar É o piseiro mais dançante do Brasil aí, ó Toma o luto, tá? Aumenta só um pouquinho, a moda só um pouquinho, vai Olha o swing do Raquel Chava, seu vireiro Bora, meu parceiro Eu não sou o cantor Parceiros avisados Quando alguém se enruma ou deve É tarde demais pra juntar as peças Você é o demais para desistir Você se sente tão machucada Eu também me sinto assim Eu vejo seu rosto triste Isso dói dentro de mim Isso não sai da minha mente Por Deus eu não consigo nem dormir Vamos fazer diferente A gente não merece um fim Eu te amarei Sempre, sempre E tentarei Sempre, sempre Eu prefiro até morrer Do que ter que te esquecer Eu te amarei Sempre, sempre, sempre Onde alguém se enruma ou deve É tarde demais pra juntar as peças Tô sendo demais para desistir Você se sente tão machucada Eu também me sinto assim Eu também me sinto assim Eu vejo seu rosto triste Isso dói dentro de mim Isso não sai da minha mente Por Deus eu não consigo nem dormir Vamos fazer diferente A gente não merece um fim A gente não merece um fim Eu te amarei Sempre, sempre E tentarei Sempre, sempre Eu prefiro até morrer Do que ter que te esquecer Eu te amarei Sempre, sempre Sempre, sempre Eu não souza pisadinho no chão Bota na pegada do Raquel Essas bandidas Malvada, nossa vibe combina Nós hoje na cama é fogo e gasolina Eu taco, taco, taco mesmo Não vou dar nessa dorrinha Por isso eu taco, taco, taco Mesmo não vou dar nessa dorrinha Por isso eu taco, 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 taco mesmo Não vou dar nessa dorrinha Bota na pegada do rock Essas bandidas querem foder com a minha vida Lá, 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 lá Quando ela é certa não quer mais sair de cima Lá, 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 lá O novinha malvada, nossa vibe combina Nós hoje na cama é fogo e gasolina Por isso eu taco, 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 taco Não vou dar nessa dorrinha Por isso eu taco, 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 taco Mesmo não vou dar nessa dorrinha Por isso eu taco, 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 taco Mesmo não vou dar nessa dorrinha Chama na pegada do rock Diego Souza, pisa de louça Vem cá no nosso paredão do meu Brasil Chama seu pire, chefe do B&T Chama seu pire, chefe do B&T E eu sou Zé Zé de louça Oh, Cassano Cassano Você diz que está indo embora E que não suporta amor Eu não sou mais romântico contigo Como eu já sou E eu sei que tudo isso é verdade Não posso negar Eu arrependo de não dar amor Acho que vou chorar Na verdade é que eu não sou tão forte Quanto eu pensava Eu bebo pra tentar te esquecer Mas o álcool não me acalma Na verdade é que eu não sou tão forte Quanto eu pensava Eu arrependo de todos os meus erros Não me deixe por favor O que foi eu que não sou E você diz que está indo embora E que não suporta amor Eu não sou mais romântico contigo O que foi eu que não sou E eu sei que tudo isso é verdade Não posso negar Eu arrependo de não dar amor Acho que vou chorar E na verdade é que eu não sou tão forte Quanto eu pensava Eu bebo pra tentar te esquecer Mas o álcool não me acalma Na verdade é que eu não sou tão forte Quanto eu pensava Eu arrependo de todos os meus erros Não me deixe por favor O que foi eu que não sou O repertório vai só pro Brasil Chama seu menino Diego Souza Pisa dentro do chão Tem que respeitar seu menino Olha o sérgio Pra apaixonar os corações do meu Brasil Diego Souza Pisa dentro do chão Do nada sumi Do nada esqueci Como é a vontade de sair por aí Sem nenhum destino Sem nenhum horário Sem ninguém me prendendo Pois é que às vezes chega um alguém Que faz mudar os seus exeios da rotina de vez Essa vida que eu tô levando Eu já não quero mais Quero viver agora com você Você chegou pra bagunçar de vez Virar do avesso minha vida Vou pra alvar do teu amor Vou sim Senhora de despedida Você chegou pra bagunçar de vez Virar do avesso minha vida Vou pra alvar do teu amor Vou sim Senhora de despedida Do nada sumiu Do nada esqueci Como é a vontade de sair por aí Sem nenhum destino Sem nenhum horário Sem ninguém me prendendo Pois é que às vezes chega um alguém Que faz mudar os seus exeios da rotina de vez Essa vida que eu tô levando Eu já não quero mais Quero viver agora com você Você chegou pra bagunçar de vez Virar do avesso minha vida Vou pra alvar do teu amor Vou sim Senhora de despedida Você chegou pra bagunçar de vez Virar do avesso minha vida Vou pra alvar do teu amor Vou sim Senhora de despedida Estamos ganhando essa canção Chama seu menino É pra bater no paredão Nego Souza Pisa dentro do chão Se liga galera o desvanteio tá chegando Aluguei uma chaca pra curtir esse ano Vou levar um anão Duas gangue e tringada Dois vai toda a barra Querer quatro dias Cachaça é quem? Cachaça é quem? Paredão loló Terminei com a mulher e vou pra putaria só Chama na pegada do chão Chama na pegada do chão Se liga galera o desvanteio tá chegando Aluguei uma chão na pegada Aluguei uma chaca pra curtir esse ano Aluguei uma chaca pra curtir esse ano Aumenta um pouquinho Aumenta um pouquinho Aumenta um pouquinho É só sucesso pra galera É sucesso em todo o Brasil aí ó E vai bater o cancadão A mulher anda até o chão Ninguém é de ninguém Pode chegar que hoje tem Vai ser de enlouquecer E o povo todo vai beber Até descontrolar E a pegação acontecer Só vai dar eu e você E, 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 a, 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 e, 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 e Só vai dar eu e você Olha que baby vai rolar Galera vai pirar Chega bem pra cá Que a festa não tem bar Olha que baby vai rolar Galera vai pirar Chega bem pra cá Que a festa não tem bar E queremos mandar um amor especial aí A essa moçada do Sedução do Forró Reginaldo, guitarrista E Kleber, tecladista Vem! Não fique aí parado se sentindo com o ar Você só quer brincar, mas comigo, ah, ah Em vez de ser só só pra conquistar meu coração Você só quer brincar, mas comigo não Tudo que eu quero é um amor verdadeiro E o meu coração não é de quem chega primeiro E nem adianta vir dizendo que é meu fã Que agora eu já saquei Você só tá a fim de, ah, ah Mas comigo, ah, ah Você só tá a fim de, ah, ah Mas comigo, ah, ah E esse é o Grigos do Forró Fazem o sucesso pra essa moçada curtir E se balançar Não fique aí parado se sentindo com o ar Quando chego na casa da minha namorada Nem dá som, som, muito sono Mas quando chega a hora e passo naquele portão Aí vem o sinal da primeira ligação Cadê tu? Cadê tu? Cadê tu? Cadê tu? Não vem não Tá cheio de mulher, tenta logo a ligação Tô chegando, vou pra ir Tenho que dar um jeito hoje Sem que vou dormir Tô no carro, já cheguei Vou ligar Meu amor em primeiro lugar Falinho! O Rosão capô de busca A qualidade faz a diferença Estourou, hein? Mas quando chego na casa da minha namorada Me dá sono, sono, muito sono Não dá mais pra viver sem o seu amor, baby Sem o seu amor, sem o seu calor Tanta solidão, me supoca e machuca o meu coração Não consigo mais, essa dor me supoca Não dói demais pro meu peito Sei não vou resistir a falta que me faz Seu amor, sei que vai voltar pra mim, eu sei Ó, meu amor, vem pra mim Daniele, vem pra mim Daniele, meu bem, meu bem, meu bem Só quero te amar, vem Daniele Daniele, meu bem, meu bem, meu bem Vem, meu amor Ai que delícia, ai que delícia Meu parceiro Gabriel do Bar, com a gente Parceiro César Lasvikes, também com a gente aí Essa é especialmente a galera da equipe Furiosa Alô Jandu, para Daniel Pedra Arrocha Forrozão, capô de fusca Qualidade faz a diferença Galera do Olho d'água Bora, meu patroa Orlando Doce comigo, você é meu bem Que eu te falei, seu tempo é esse Vou te ensinar a perceber Que o seu amor, ele é só meu Ter você é bom demais Quero você só para mim O seu amor me faz Viajar pro céu E o tempo é que me faz Só pensar no que eu não criei Mas sei que treco, te quero amor Peixe-negro, é você Peixe-negro, é você Bebe, eu te quero como nunca Nem ninguém, quero você Peixe-negro, é você Peixe-negro, é você Se eu fizer, eu te venero Meu amor, eu amo você É, acabou de fusca, hein Que te vira pra todo o Brasil Telefone pra contato 81352964 Doce comigo, você é meu bem Que eu te falei, seu tempo é esse Vou te ensinar a perceber Que o seu amor, ele é só meu É, acabou de fusca, hein Arrocha É o patrão José Mar com a gente Bora, dona Caçamba Moral demais É, acabou de fusca, hein De te viras pra todo o Brasil Pode contratar que nós estamos preparados, hein Pode botar o Linho É 24 horas pra atender todo mundo, viu, macho Vamos no gol Eu sou apaixonado por você Por você É amor demais e não tem jeito Não dá pra esconder O amor que sinto por você Vem amor, vem me amar Vem amor, vem me amar Quero seu amor, só pra mim Quero te fazer feliz Quero ter você pra sempre Vou te amar até o fim Quero ter seu amor, só pra mim Quero te fazer feliz Quero ter você pra sempre Vou te amar até o fim Bora, Videl Meu patrão Everaldo das Flores Moral demais Estou apaixonado por você Por você É amor demais e não tem jeito Não dá pra esconder O amor que sinto por você Segure, segure balança É porrozão agidos ao vivo Eu com ponteiro, pé com pé, coxa com poxa Enfoto a cabecinha, puxo no ombro dela Enrosca tudo, enrosca a peça e fogo Desse maneirão gostoso Me afogo, tô nela, nela Tomo conhaque, chimarrão, cerveja e vinho Misturo isso com pinga Faço aquele coquetel Porque sou macho, muito macho Sou zoeira Não cai em qualquer besteira Pra não perder o chapéu Porque sou macho, muito macho, macho, macho Bebo mel e lavo tasso Não ando demais, é Porque sou macho, muito macho, macho, macho Bandeirou, joga o laço Eu sou laçado de mulher Segura, meu papai É porrozão agidos ao vivo E aí E aí